Bom, antes de começar o vídeo, eu peço que vocês passem o primeiro link da descrição que tá no link desse aplicativo aqui. Bom, que aplicativo é esse? É o aplicativo que eu criei, o nome dele está aqui no like, então passem lá, vale a pena. O aplicativo de chat é melhor do que o WhatsApp e dá pra vocês enviar arquivos, apk's e muito mais. Valeu, falouzinho, bora pro vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. E aí, galerinha do YouTube, canegadão no meu canal, Batbag Games, eu estou mostrando o vídeo pra vocês. E dessa galera, trazendo aqui, bom, uma possibilidade de você hackear o Minecraft Poker's Edition 13.0, o Alpha Beauty, qualquer uma Minecraft, é muito velha pra galera. Não, galera, as beauties que vão prestar, as não, a beauty, acho que pega, não, pode ser possibilidade de pegar na 4 e na 5. Na 4 pega, não é possibilidade não, é afirmado, pega na Beauty 4, Minecraft Poker's Edition 13.04, não pega no Minecraft, é, oficial, pode pegar na 5, eu acho, né. Bom, galera, o que você vai fazer, pra você iniciar esse mode? Bom, o nome do aplicativo vai sair na descrição do vídeo, e aqui na tela, xModeGames, xModeGames, sim. O que xModeGames faz? É simples, você vai vir aqui, e selecionar seu jogo, você vai clicar aqui, ó, adicione jogos instalados no dispositivo, e que não estão listados aqui. Aí você vai selecionar o Minecraft Poker's Edition, aí você vai instalar um mode, vai pedir aí pra vocês instalar, você vai apertar aqui em cima, aí vai abrir uma abinha, aí você vai aqui instalar, aqui no meu tá instalado, mas você vai me instalar, tá. Aí depois você vai iniciar, sim, iniciar, e vai abrir esse bonequinho aqui no canto superior direito da tela. Bom, eu acho que vai dar aquela embulgada marinha. Galera, eu só não vou entrar no jogo pra me jogar, pra me mostrar pra vocês, porque o meu gravador vai parar de gravar na hora. Então, então é isso aí, por isso que eu não vou entrar aí no jogo. Tá. E o que que eu vou fazer pra ele raguear? Bom, você vai simplesmente apertando o boneco, como fiz agora, aí você vai em X Mode, tá vendo aqui? X Mode, X Aperta. Nossa, tá tendo uma embulgadinha marota. Galera, desculpei pela minha voz, né, que tá, eu tô falando meio baixa, porque, é porque, é porque sim. Tá, você vai abrir aqui a aba X Mode, deixa eu ver se abre, oura a aba X Mode. Tá, quando você estiver no jogo, você vai vir aqui em Tools, se você quiser adicionar bloco, você vem aqui em Blocks, eu vou aqui em Tools, aí você vai apertar e fazer a seguinte coisa, apertar no que você quer, eu apertei minha espada, tá, eu apertei na espada, e vou apertar no, de diamante. Tá, aqui, coisa de diamante, aí você vai vir aqui em ADD, e OK. Eu vou apertar em Cancelar, porque eu não tô no jogo. Então, é isso o hack. Então, foi isso galera, se você gostou do vídeo, dá-lhe um like. Se não gostou, falo que eu tenho que mudar o vídeo, né, pra ver se eu entro. Então, é isso, valeu, falou, até mais, e, fui. E aí, você vai pensar que eu sou normal, mas eu não sou normal, porque... E aí